Paz Pai Paz Você sabe o que é mal amada? É toda mulher que age como você Tá sempre doente como você Olha aqui só Larga! Vem cá! Você não tem vergonha não? Está querendo passar pelo que não é? Por que a senhora fez isso mamãe? Vai trocar de roupa